Você vai abrir seu e-mail, ver como é que tá um Bovespa, atualizar seu Twitter E aí de repente você recebe uma mensagem de um cara que você não faz ideia de quem seja Ele tá dizendo que você não pode mais ser você Assista na TV NBR Show ao vivo do cantor Emicida No seminário de lançamento da discussão e construção da Política Nacional das Artes Não perca! Emicida ao vivo! Terça, dia 9 de junho, às 21h, direto do Circo Voador no Rio de Janeiro, aqui na NBR